O engenheiro de Poté, no Vale do Jequitinhonha, está tentando apagar um fogo que queima uma área há seis anos. Nós levamos um engenheiro agrônomo até o local para tentar entender o que está acontecendo. A área tem cerca de uma hectare. É do tamanho de um campo de futebol. Do alto é possível ter uma dimensão melhor do local. Essa parte sem vegetação, soltando fumaça. Há seis anos, o calor que sai da terra aparece em vários pontos do terreno. O dono da fazenda chegou a pensar em transformar toda essa área aqui numa área de pastagem para os animais. Mas depois que a queima começou, ele tentou de tudo para apagar. Como ele não conseguiu, ele foi obrigado a retirar os animais daqui e levar para uma outra área da propriedade. No local havia uma lagoa, mas a água secou há 56 anos. Em 2012, o fazendeiro decidiu limpar o terreno, incendiando uma pequena área seca. O fogo se alastrou e não apagou mais. Tentamos aqui com água, com a reta escavadeira. Se conseguia cortar, ele passava por baixo. Então, é um negócio meio complicado aqui. Esse engenheiro agrônomo, com especialidade em solo, visitou o terreno e disse que o calor que sai da terra é resultado da combustão de material orgânico depositado por séculos no fundo da antiga lagoa. É como queimar carvão. O carvão, ele demora a pegar fogo, mas também quando ele começa a embrasa, é mais difícil também, o processo de apagar esse carvão é lento. Então, é o que está acontecendo aqui com essa turfa. A queima acaba chamando a atenção de quem passa perto da fazenda. Todos os dias, Edson tem uma visita querendo ver a fumaça de perto. Eu quis ver de perto, né, para ver o que poderia estar acontecendo aqui na nossa região. Para o fazendeiro, o processo de queima do material é negativo, porque torna o terreno inutilizado. O prejuízo é enorme para uma área pequena como a minha e com a intenção dela passar até para a frente, porque essa lagoa prolonga aqui a mais de quilômetros, né.